O Especial Olimpícico Timor-Leste realiza o Workshop Family Health Forum, onde prioriza o digno e a modificação intelectual de Sira e a Timor-Leste. Presidente do Especial Olimpícico Timor-Leste S.O.T.L., Maria Domingos Alves Ateten, o Workshop Family Health Forum realiza a intenção de informar a família e a modificação intelectual do Universitário Sira, com a importância, característica e maior deficiência intelectual no componente saúde selo que liga o Sira e a condição. Maria Alves informa, o Workshop Ney atua insabele faz informação que liga a atividade física, exercício, no morro de diabetes, na maneira de prevenção da deficiência intelectual, também a maioria de deficiência intelectual será lá de um atividade que liga a deficiência Sira-Selo. E a nossa atividade física, a nossa Youth Activation, a nossa atividade física, a nossa família, a nossa sensação, a nossa treinamento e a nossa desportação. O desporto, além de ir na competição, a nossa yoga. E a FATIN Hanessan, o Departamento apoia a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez sublinha a atividade não é importante para os participantes. A atividade não é importante para os participantes de Sira. A atividade não é importante para a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez. A atividade não é importante para os atletas Especial Olímpicos, atletas com deficiência intelectual. A família conhece a saúde não é importante para a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez. A atividade não é importante para a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez. A atividade não é importante para a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez. A atividade não é importante para a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez. A atividade não é importante para a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez. A atividade não é importante para a reabilitação no Registro Social da Emagro Deficiência Januário Simenez.